Nós temos imagens aí, a delegacia especializada em repressão a crimes contra a vida investiga mais uma execução, mais um homicídio. Desta vez o fato aconteceu no bairro Jardim Santana, na noite de ontem, segunda-feira, na Rua Mineiro, zona leste da capital. Um homem foi executado com vários tiros, identificado como Eduardo de Souza Lima, 36 anos de idade, ex-presidiário, que foi perseguido e morto por criminosos em um carro, um veículo de cor prata. Moradores da região relataram ter ouvido cerca de 15 tiros durante o incidente. Mesmo tentando escapar da morte, entrando em um terreno ao lado, Baldio, Eduardo foi alvejado várias vezes e não conseguiu sobreviver, ou seja, ele não conseguiu escapar dos criminosos. Os responsáveis pelo crime fugiram em alta velocidade no veículo. A equipe do Serviço Avançado Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada, mas somente para os médicos constataram o óbito da vítima. De acordo com informações da Polícia Militar, minutos antes do crime, da execução, Eduardo teria se envolvido em uma briga, em um bar das proximidades. Cinco tiros atingiram a vítima, sendo quatro nas costas e um na perna. A Polícia Civil, por meio da segunda delegacia especializada em repressão a crimes contra a vida, já estiveram no local e deram início nas investigações, onde a Polícia Civil, através da segunda delegacia, ficará responsável pela investigação do caso. É importante ressaltar que no final do ano passado, um jovem já havia sido executado a tiros na mesma rua, no mesmo bairro. Então, uma execução onde o ex-presidiário, esse que você acompanha nas imagens, é mais uma vítima de homicídio aqui na cidade de Porto Velho. Segundo informações de testemunhas, ele teria, minutos antes, discutido em um bar da região, momento em que criminosos chegaram em um veículo descaracterizado, um veículo de cor prata, testemunhas não souberam, passaram o modelo do veículo, a marca. Sabe-se que era um veículo de cor prata, onde os criminosos, os elementos estavam dentro do veículo e abriram fogo contra o ex-presidiário, que tentou escapar, que tentou correr. Correu, entrou em um terreno ao lado, tentando escapar da morte, mas eles perseguiram e continuaram atirando contra a vítima, que foi identificada como o ex-presidiário Eduardo de Souza Lima, 36 anos de idade. O fato que aconteceu no bairro Jardim Santana, no setor leste da capital, na rua Mineiros. A população ficou assustada, aterrorizada, porque foram vários disparos de arma de fogo, pelo menos 15 disparos de arma de fogo contra o ex-presidiário e a informação da perícia técnico-científica e das equipes do Instituto Médico Legal, pelo menos 4, 5 disparos de arma de fogo atingiram aí a vítima, 4 nas costas, 1 na perna, ele não resistindo à gravidade dos ferimentos, tudo caracteriza e mostra que realmente ele estava correndo, fugindo dos criminosos, que as marcas dos tiros, todos estavam nas costas, da vítima, ou seja, ela tentou correr e foi alvejada aí pelas costas com 4 tiros e 1 na perna. A execução a tiros é mais um ex-presidiário executado na cidade de Porto Velho, tem alguma participação relacionadamente a essa briga que minutos antes ele teria se envolvido? É um acerto de contas? É vingança? Qual teria sido essa motivação para este homicídio, para este crime? A Polícia Civil, através da 2ª Delegacia de Homicídios, já deram início nas investigações e nós vamos acompanhar todo o trabalho dos investigadores e delegados à frente da 2ª Delegacia de Homicídios para, na elucidação, trazer a informação para você, telespectador da Rima TV, em especial do programa Rota Notícias, você acompanhando aí o trabalho da Polícia Militar nas últimas 24 horas, isolando a cena do crime, acionando aí as equipes do Instituto Médico Legal, Polícia Técnico-Científica, as equipes do SAMU, do Serviço Avançado Mórbio de Urgência, para poder fazer a constatação do óbito da vítima. Informações você conferindo aqui no seu programa Rota Notícias, os destaques desta terça-feira.